Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Do meu lado, o senador Lazer Martins, prazer em ter no Guilherme. O prazer é meu, obrigado pelo convite. É um prazer, o senhor é a audiência certa. Obrigado, eu acho que é mais pelo elenco que você convidou, eu sou apenas mais um. Não, não é apoiado, não. O senhor tem luz própria aqui. Se viesse sozinho, já garantiria a audiência. Não precisa nem apresentador. Tá bom. E o Cassiá Carlos do seu lado, tudo bom? O senhor do Cassiá como zagueiro? Muito bom. Eu conheci o Cassiá como zagueiro do Inter de São Borges. O Inter de São Borges. Lá que eu conheci a... Sabe onde é que eu aprendi a admirar o Cassiá? Quando ele chorou sentado no Joaquim Zão, em Cachoeira. Quando o Inter de São Borges perdeu pro Cachoeira Futebol Clube por 2 a 1. E ele chorou no Gramado. Aí eu disse pra ele que a diferença é que antigamente chorava depois quando perdia. Agora chora antes pra não entrar em campo de medo. Não, e ele festejou porque ela é ali a Cachoeira Futebol Clube. Sim, tem porque a cidade dele tinha time. Ele perdeu pro timezinho. Chico, Preto e Amarante. Não, perdeu pra Caldeirados em primeiro, João Carlos Bíblia, em segundo, Ivan, Paulo Reni, Paulinho, Helio Alves, Diniz e Flávio. Exato. Pra vocês verem com quem estão lhe dando. Segundo, general Jorge Martins. Isso é cultura. Prazer em terem aqui. Prazer é meu, Paulo. Prazer é meu poder estar aqui e conviver com vocês e nesse grupo tão seleto aqui nessa mesa de bons debates. Adaptado a Brasília? Meu deputador já trabalhava lá, né? Já estava lá pelo Ministério da Saúde e agora como deputado nessas circunstâncias. Osmar Terra virou ministro e eu acabei assumindo, na condição de suprante, assumi. Tá bom, tô aprendendo bastante, convivendo com a senhora. Osmar Terra não foi ministro da Saúde e o Ricardo Barros, que é meu amigo, viajamos juntos, eu e o Ricardo Barros, agora é o ministro da Saúde. Eu fico muito satisfeito como engenheiro, como engenheiro desempregado, que sou de ver um engenheiro comandando a saúde. Não tem programa que tu não diga isso, Paulo Sérgio. Hein? Não tem programa que tu não diga isso. Mas eu digo sempre, mas é que o deputado não ouviu ainda. Eu não tinha ouvido. Eu já tinha ouvido pela TV, agora ouvi pessoalmente. Já ouviu, já ouviu. Já ouviu. Já ouviu. Os meus amigos preferidos aqui, queridos. Vocês não vão brigar os dois hoje, Ricardo Alfonso? Não, não. Nosso presidente de Ia Júlio. Não tem. Eu brigo com outra turma, o senhor Qualé. Qualé a turma que tu briga? Petesada, Petralha. Eu ainda quero ser poucos porque eu vou brigar, porque os outros vão tudo para a cadeia. Quer dizer, então, daqui a pouco não temos com quem brigar. Por que esse teu foco? Tem aqui um deputado do PMDB, o PMDB está cheio de gente envolvida, tem um SPP aqui. Aliás, atual PP. Está cheio de arenista envolvido também. Tem que todos, Rodrigo. Ah, todos. Eu também, tem que todos. Estamos passando o país a limpo. Nós estamos passando o país a limpo. A Lava Jato é absolutamente irreversível. Mas temos que avançar. O Lasieta aí, que é um, espero que, em breve, na sequência dessa limpeza ética e moral, depois desse problema de hoje, que esse, dentro do Palácio do Planalto, o cara tomava dinheiro dos aposentados, um real, isso é uma covardia. Roubou da Petrobras, estava tudo bem, mas para tirar dinheiro dos coitadinhos, dos caras que já estão endividados, porque era o ministro do Planejamento. Mas o ministro do Planejamento não fica no Planalto. Mas, claro que fica. Onde? Sim, senhor. O gabinete do Ministro do Planejamento tem um... Mas era um fangatê do Dino da Lula. Mas o ministro da primeira linha era o que roubou de aposentado. Roubou de aposentado. O crime é qualificado, não é isso? Era um fangatê da comissária Dino. Quer dizer, tirar dinheiro, um real dos coitados que já estão endividados. Não, 100 milhões. Já estão endividados. Que isso? Roubado da Petrobras, tudo bem, mas um real dos coitadinhos. Tudo bem roubado da Petrobras? Roubado da Petrobras. Não, eu estou falando da crueldade. Roubado da Petrobras. Não, não, eu estou dizendo da crueldade. Eu estou falando da crueldade. É circunstância agravante, então. Mas é evidente, rapaz. É evidente tirar um real, coitado do cara. Todos os meses, né? É um real por mês. Não só de aposentar todo o funcionário. De todo o funcionário. Não, não. E do trabalhador. Sim, sim. E do trabalhador. Que partido é esse, senhor? Agora, ô Genaro, deixa eu te dizer uma coisa. O que aconteceu ontem de manhã no condomínio... Eu sei que o helicóptero andou sobrevoando o teu prédio. Não, eu sou vizinho da Gleice. Da Barbie? Sim. O que aconteceu ontem no condomínio dos senadores, na 309 Sul, que é onde ficam os senadores, foi um negócio constrangedor que aquilo ali valeu como uma condenação. Era coisa extrema. Às seis e meia da manhã, eu despertei. Eu mais ou menos na quarta por essa hora. Mas despertei, eu vi o helicóptero. Quando eu vi o helicóptero, eu fui à janela, disse, pô, a Polícia Federal. Que foi à janela, outros foram para o bote das câmeras. Vai ter visita. Vai ter visita. Aí fui numa outra janela e estavam chegando as viaturas, um comboio de viaturas da Polícia Federal. Onde é que vai ser isso? Aí estava ontem lá, a chamada da minha chefe de gabinete, o meu colega, meu assessor parlamentar, o Rogério Carboneira, que está aqui na plateia, foi no estúdio. Aí o Rogério Carboneira saiu e depois me trouxe os demais detalhes. Aí chegam alguns dos agentes da Polícia Federal, tomam o elevador e outros ficam ali por baixo. E em seguida, um secto de jornalistas, cinegastistas. Chegaram juntos, tudo avisado. É um ritual impressionante. Parece que tudo combinado. E aí a vizinhança, os funcionários do edifício, são edifícios grandes. Só no meu edifício tem 31 senadores. Depois tem o outro mais adiante. E o Alvoroço, então, é? Então, já se sabia. Aí daqui a pouco desce a Polícia Federal com ele. Algemado? Não, algemado. Levado para viatura. Não pode, por que não? Então, até tem alguns senadores que estão discutindo que seria ilegal. Até você, Gennaro, que é um brilhante jurista, pode opinar aqui. Eu acho que é muito interessante. Não, o primeiro dele não. Não, não. Mas eu já sabia, tem que ser o Gennaro. Tem que entrar no apartamento. Tem que entrar no apartamento. Tem que entrar no apartamento. Se o apartamento faz parte do patrimônio do Senado, poderia ter sido... Os apartamentos do Senado são de patrimônio público. É uma extensão do Senado. A pergunta que os inconformados fazem é de que para entrar no apartamento onde mora uma senadora, casada com o Paulo Bernardo, precisaria ter autorização do Supremo. Esta é a questão que foi acionada. E vai ter decisão nos próximos dias. Eu gostaria de ser... Muita gente vai se esconder dentro da sua opinião. Ele não é nada. Eu confesso. Eu confesso. Eu confesso. Eu confesso. Eu confesso. Sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre isso. Agora, veja bem. Não lembra que ele tem uma ordem de prisão emanada por um juiz competente. Que era um juiz competente para emanar a ordem de prisão. O juiz federal de São Paulo. O juiz federal de São Paulo. Por que é que não pode entrar? O Delcídio não... Onde é que pegaram o Delcídio? Isso foi em flagrante. Eu não sei se... Isso foi em flagrante. O Bernardo não foi flagrante. Mas não tem diferença. Foi em vencido. Eu também acho. Também não tem diferença. Tem uma ordem judicial de prisão. Eu não sei se juridicamente... Não sei. Não sei se juridicamente, constitucionalmente, essa extensão da imunidade, da violabilidade, ela se estende ao apartamento. Agora, que o Renan Calheiros viu nisso uma super oportunidade de mostrar solidariedade. E ele, que também tem lá seus problemas e também está resolvendo, tentando resolver seus problemas, viu nisso uma oportunidade de vir a público e defender essa tese. E foi ele que acunhou essa tese, né? Eu acho que também tem muito, muito cunho político nisso. É evidente. Ele fez uma sinalização para o PT, para a própria igreja. Mas o jurídico não pode isso aí. Senão, qualquer juiz de primeira instância, de qualquer local do Brasil, juiz federal, pode mandar entrar num apartamento do senador para prender a mulher do senador. A pergunta que eu faço... Aí vai entrar num apartamento do senador para prender a mulher do senador. Pode? Não pode. Aí é mulher? Aí pode? Não, não pode. Não pode entrar. Aí é lei. Tem que respeitar a lei. Qual é a lei? Não fui eu que criei a lei. Os parlamentares criaram a lei. Mas, por favor, um momentinho. Que lei? Qual é a lei? Você tem uma ordem judicial de prisão emanada da autoridade competente. E aí? O juiz de primeira instância, de qualquer lugar do Brasil, então se pegar a moda, se pegar a moda, virou uma moda. Uma dúvida também que eu não sei se a ordem era para prendê-lo ou era para vasculhar as coisas e pegar bens e provas. Também. As duas coisas. Também. Não pode. Essa é uma questãozinha que está em aberto. Não, não, não. A questão... Lá na casa do casal, lá em Curitiba, entraram com autorização judicial. Agora, no prédio de Brasília, não se sabe até agora se a polícia entrou no apartamento. Porque bateram a porta e ele veio. Agora, entraram para vasculhar? Não sei. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Se é um delinquente comum, comete uma infração na frente dos prédios do condomínio. E se omizia no apartamento. E se omizia lá dentro. A polícia pode entrar lá para pegar ou não? A autorização, o Supremo, tem que ir para o Supremo. Não, não, não. E o Supremo está em aberto. Está em aberto. Está em aberto. Não, não. Mas aí o flagrante está falando flagrante. Não, não, não. Mas aí tem um flagrante, tem um delito que está sendo cometido. Flagrante. Não, dá questão de segurança. Tem um ladrão dentro do apartamento que viveu lá. Mas aí é um flagrante. Aí é outra coisa. Não, não. Mas com ordem judicial. A polícia bateu nesse apartamento com um mandado de prisão assinado por um juiz federal. Para prender alguém que não tem foro privilegiado. Agora, se ele mora com alguém que tem foro privilegiado, não é extensivo. Então eu vou te perguntar. Entra na casa do Eduardo Cunha para prender a dona Cláudia, colega jornalista. Aliás, entraram na casa dele. Entra lá e prende a mulher dele dentro da casa dele. Pode. Se ela tem ordem judicial, até porque separaram o processo dela do deputado. Se tem ordem judicial, vai separaram. Aí pode entrar lá. Sem dúvida. Eu quero que ele... Não assiste. Não assiste. Agora sim, Conselho. Todo mundo vai se esconder lá dentro do apartamento. Deixa eu ir algumas mensagens aqui. Depois eu quero saber do senador Lazier Martins, deputado. É verdade que tem momentos como esse que dá um incêndio no Brasil e começa a queimar papel de tudo que ele veio. Eu acho que ele tinha que queimar, já queimou tudo. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. O CRE-RES para deleite do Ricardo Alfonso e o meu conselho. Do Rio Grande do Sul, se me deixarem, eu vou enxergar. Este ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional UPAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.crears.org.br. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Com os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, aceita em milhares de estabelecimentos do Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred, você ainda pode realizar saques e consultas de saldo nas unidades de negócio ou nos terminais da rede 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. Vamos agora a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CALRS. A boa notícia do dia. Oferecimento CALRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Brasileiro tem projeto publicado na edição ArchPrix Madrid 2015, o trabalho de conclusão de curso do paranense Eduardo Beluso Seco, foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores trabalhos de graduação do mundo. A competição Bienal apresenta a nova geração dos melhores arquitetos e urbanistas, além de paisagistas do mundo, com reconhecimento internacional. O projeto também foi premiado no Brasil. Eduardo conquistou a ópera-prima com o curso nacional de projetos finais de graduação em arquitetura e urbanismo. E vamos agora ao nosso quadro saúde com a doutora Daniela Cornélio, médica, mastologista da equipe do doutor Gilberto Schwarzman. Olá, eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje vou falar sobre gravidez após o câncer de mama. Como sabemos, existe uma ligação muito forte entre os níveis de estrogênio e o desenvolvimento de câncer de mama. Por isso, muitos médicos aconselham suas pacientes a não engravidarem antes de 2 anos do término do tratamento. Caso ocorra uma recidiva precoce do tumor, isso poderia afetar a decisão da mulher em engravidar. Mas este período de espera não está baseado em evidências científicas e se a gravidez ocorrer antes desse período, não quer dizer que vai ser prejudicial. Existem poucos estudos sobre esse assunto, mas quase todos concordam que a gravidez não aumenta o risco de recidiva após um tratamento bem sucedido para o câncer de mama. Procure seu oncologista. Agora, o Brasil, onde mexe, nós estamos falando aqui durante os nossos merchandising, a onde mexe tem problema é essa da água aqui no Rio do Sul. Coisa de louco isso. E vendia bem, Paulo Sá, para o Azul, Carrefour. Aí a gente fica às vezes discutindo aqui que a água do Demai é ruim, que é isso e aquilo, e estão tomando essa água. Não, mas hoje em dia... É uma contradição. Outro dia eu estava chegando no escritório, tinha um Santana, 1822 mais ou menos, descarregando essas cambonas, bombonas, bombonas, ali embaixo tem a Unimed, entregando a Unimed. E eu já tinha reclamado no escritório, esse negócio, essa coisa, bota um filtro que é melhor que eu não sei de onde é que sai essa água. Aí o pessoal me contou que entregaram um chungalão desse cheio um dia e o outro não tinha visto, ficou, ele estava quase vazio. Aí ligaram para reclamar, mas que desfeitiado, mas o que estão pensando? Isso que é uma máfia, tem um monopólio desse negócio da água, não sabe de onde é que vem, uma coisa impressionante isso. E todo mundo está comprando, comprando. Hoje eu vendia bem, vendia bem. Não, todas as... O Brasil começa lá no Duopapel e vem embora, né? Leite compensado. Isso que estamos vivendo um momento histórico, porque na medida em que gente graúda, gente poderosa, gente rica está na cadeia, estão sendo processados, isso significa um marco. O Paulo Sérgio e companheiros de bancada, nós estamos vivendo um momento que ficará na história como o que era antes e o que é depois do Lava Jato, porque nunca houve tanta gente importante. Começou a conversar não. Claro, começou a conversar não. Ah, sem suga. E vai. Não, mas agora começou a ir para a cadeia. Antes de conversar não foi sem suga. A elite política e a elite empresarial está na cadeia. Exatamente. Isso aqui era impensável no Brasil há 20 anos atrás. Peguei no arquivo X da Globo News o documentário sobre a morte do Paulo César, do PC Faris. E a esposa dele, que morreu em seguida, chorando e dizendo, os empreiteiros frequentavam a minha casa, conviviam conosco e abandonaram o meu marido. São todos corruptos. Quantos anos faziam isso? E o Paulo Sérgio é pivete. O Paulo Sérgio é pivete. É, tá bom. O Paulo Sérgio tinha... Tu acha que o Petrobras não é nada? Que o Paulo Sérgio... Não, não. Ladrão é ladrão e não tem pequenos. Não, não. 20% de todas as empreiteiras. Não precisava... Não diga isso. Não precisava a relevância de um julgamento pelo Supremo. Ele podia ser julgado por um juiz pequeno. Ladrão também. Claro, que pequenas causas. Pô, meteu uma mão. Era pivete comparado. Pivete? Comparado? Comparado. Os crimes são da mesma monta. Não, não, não. O PC Farias não foi? O rombo de hoje é incomparável. Mas claro que foi. O rombo de hoje. Mas claro que foi crescendo. O rombo do marido da barba é maior que o do Paulo Sérgio Farias. Do PC Farias. Do PC Farias. Do PC Farias. Do PC Farias. Mas isso tudo, acho que essa é a lição dessa crise toda. E o processo de maturação, ele leva tempo mesmo. A nossa Constituição é de 88. E foi na Constituição de 88, Genaro, tu é mestre nisso, que foram concebidos esse conceito de autonomia da Polícia Federal, de autonomia do Ministério Público, poderes do Ministério Público. E isso está dando esses resultados. Vocês não falaram até agora? Na causa desta revolução se chama Lei da Delação Premiada, do ano de 2013. Esta é a grande novidade. E foi que sancionou a lei? Isto que revoluciona os costumes jurídicos e políticos do Brasil. Porque graças à delação... A Dilma. Foi da Dilma. É a lei chamada Lei Anticorrupção. Isso é uma convenção internacional? Isso aí não é uma ideia brasileira? Claro, foi acolhido pela legislação brasileira. Temos uma lei, não me lembro agora de todo o número dela, parece que é... Não me lembro. Bom, 2013. Esta lei permite que se alivie a condenação de alguém se ele mostrar quem participou, de onde veio, quem lucrou. E é por isso que está acontecendo tudo o que está aí acontecendo. Severo, eu vou para casa hoje. Severo com um ano e um mês. Isso aí é do direito anglo-saxônico. O que é o direito contratual. Quer dizer, o cidadão vai lá e contrata a pena. Eu vou confessar? Só que ela precisa ser sancionante. Não, não, eu vou confessar o crime e você vai ter uma redução na pena aplicada. E com relação aos crimes, esses crimes hediondos, que são esses crimes contra o poder público, a deleção premiada começou nos Estados Unidos, muito menos pela questão da corrupção em si, mas começou por conta do tráfico e do tráfico de arma e a venda de arma e tráfico. Porque não conseguia chegar lá. Ao momento que você tem uma aderação premiada, veja bem, a aderação premiada... Outra gente já foi... A aderação premiada, não, ali foi investigação jornalística. Mas foi, sim, mas... Mas a aderação premiada... Com a colaboração, com a colaboração. A aderação premiada, só por si, ela não é suficiente para uma condenação. A aderação premiada, ela dá indícios, ela dá linhas de investigação para a autoridade policial. E aí depois a... Tem um checamento para ver se isso confirma. Claro, e depois vai... Porque se não se confirma aquilo que o delator foi lá e disse, ela não é homologada. Prova está... Não é homologada e aí não tem a redução da pena. Prova está... Pode ser agravado, né? Teve um que mentiu, que mentiu, que perdeu a oportunidade. Olha aqui, ó, corroborando o que tu dissesse aqui, não há explicação. Essa história de roubar idosos e aposentados é de uma baixeza, iniquidade, sem precedentes. Só mesmo poderia ser arquitetado por mentes doentias. Um grande fraterno abraço a todos os amigos dessa tão distinta bancada do Brigadeiro Dias. Eu acho que é uma associação de fatores, viu? Eu acho que a aderação premiada deu o suporte jurídico, a legalidade que precisa. Mas a independência... A instrumentalização que foi dada nos últimos anos para a Polícia Federal, para o Ministério Público, a autonomia, as redes sociais que tornaram a informação muito mais democrática e as pessoas acompanham online, né? Os julgamentos do Supremo são acompanhados online. As sessões do Senado, da Câmara dos Senados... Outra mentalidade dessa turma nova... E é aí que eu ia chegar, Gennaro. Uma geração de delegados, procuradores, de Sérgios Moros por aí, de juízes federais, com autonomia, com inviolabilidade, com irredutibilidade de salário, com todas as garantias que a Constituição oferece, que o camarada entra no... Agora vocês vejam... E uma legislação que permite. Vejam como é que conheceu. Tudo isso aconteceu com Alberto Youssef. De uma maneira praticamente fortuita. Um posto de gasolina, né? Uma lava-jato. Há poucos vezes eu fui lá no posto de gasolina. E o curioso... Pagasse em dólar. Posse no posto de gasolina. Fui lá no posto. E pagasse em dólar. Eu moro na frente do posto, não recebe em dólar. É na frente, quase na frente da torre da televisão. Na torre da TV. Mas eu sei que o posto era em Curitiba. Eu também? Não, não, em Brasília. Em Brasília. A frase que o vínculo do Alberto Youssef era lavagem de dinheiro em Curitiba. Mas eu achei que o posto era em Curitiba. Foi em Curitiba. Por que que aconteceu? O que aconteceu? É porque a Polícia Federal estava monitorando a lavagem de dinheiro. Isto é, o desvio das propinas da Petrobras que eram convertidas em dólares e colocadas, esses verbas colocadas em paraísos fiscais. E aí ele estava monitorando o Alberto Youssef, que tinha o escritório dentro deste posto, no andar de cima deste posto de gasolina. E aí prenderam o Alberto Youssef. E o Alberto Youssef abriu o bico pela primeira vez, fazendo uma delação premiada, dizendo para quem ele negociava mais dólares. Era para o senhor Paulo Roberto Costa, o diretor da Petrobras. Aí o que que ele... Prendem o Paulo Roberto Costa. E aí foi testampar a caixa de Pandora. Porque a partir dali, o Paulo Roberto Costa começou a mostrar todos os nomes que negociavam com o Alberto Youssef a remessa de verbas para o exterior, a lavagem de dinheiro, da propina da Petrobras. E aí está esse mundo de gente... Por isso se mantém o nome de Lava Jato, porque é num posto de gasolina... E foi uma delegada. Que botou o nome. Mas que, curiosamente, esse posto não tem lavagem de carro. Não tem. Fui lá ver. Fui com o meu amigo lá, o Clécio Santos. Nós fomos numa churrascaria, que tem ali perto. Eu quero conhecer esse posto. Vamos lá. Mas não tem. Mas é Lava Jato. E que se ampliou para o Lava Brasil, que é o que está se fazendo. 17 de março de 2014. Estou lendo aqui no Google. Lá em Brasília, o posto. E daí veio todo... Eu pensei que era... Eu, sinceramente, estava com... Eu também achei que era... Não, não, não. Foi bom ter esclarecido. Eu achei que era aí em Brasília. Mas é a versão que eu sabia. Não é que o... Que o... Que esse doleiro... Que o Sef tivesse... Alberto e o Sef. Ele era o doleiro. Sim, era o doleiro. Mas o que eu sabia é o seguinte. É que o posto fazia negociação em dólar. Vendia esse doleiro vagabundo. Vendia meia dúzia de dólar. E a Polícia Federal foi no posto. Porque ele fazia... Como vende aqui na rua. Como vende aqui na Borges. O cara vendeu dólar na frente. Só que o Brasília é uma piada. E o sujeito negociava com o dólar. E aí foram em cima do dono do posto. E ele então disse quem era o fornecedor dos dólares. E o... E o... Esse... O Sef já tinha envolvimento com a polícia. O posto de gasolina em Brasília que também lavava dinheiro com o dono do posto. Um doleiro que atuava com outro doleiro já bem conhecido. Ele não tinha escritório ali. O escritório dele é em... Curitiba. Mas ali é que ele negociava com agentes da Petrobras. Ele fazia ali a negociação. Posto de gasolina, Petrobras. Agora, eu faço uma pergunta para os senhores, pessoalmente os dois. Nós temos três políticos aqui no programa, na realidade. O Cassiá deve voltar agora. Aliás, muito alojado antes para deputados lá. Breitenbach aqui, como um dos grandes deputados estaduais que teve a Assembleia. Lamentando a tua ausência na Assembleia. E um deputado sério. Eu tenho muito prazer sempre te cumprimentar, porque é idôneo. Obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer o que nos ensinaram, né? Os pais da gente ensinaram, né? Aquela tropa de choque contra o impeachment que ocupa a fila 1 do Senado da República. O impeachment? Ah, da fila 1 da República. Ah, da fila 1 do Senado da República. Entre elas a Grace, né? A Grace Hoffman. Olha, Paulo, o que vai acontecer agora vai ser o seguinte. Porque até agora era o senador do PMDB, agora bateu. Dentro de 10 a 15 dias, o Supremo caça o Eduardo Cunha. No dia 25 de agosto, eu achei que o prazo... O Supremo ou a Câmara? Não, o Supremo. Não sei se a Câmara vai caçar. Mas se não caçar a Câmara... No plenário, acha que não? Acho que passa. Talvez se passe. Não, não, acho que passa. Cotação aberta, não tem como escapar. Bom, se passar ali, melhor. Melhor, melhor. Então, agora só vocês já têm data. Não, ele tem um recurso ainda na Comissão de Justiça, que ele vai tentar. A Comissão... Eu não sei qual é o cronograma disso. O Marum tem a Comissão de Justiça? Não. Não, acho que não. Pena que tudo está muito... O Marum já está abandonando. Um abraço ao pai do Marum que a gente... Ontem de manhã eu falei com o senador Antônio Anastasia, que é o relator do impeachment, da Comissão Especial do impeachment. Ele me disse que no dia 9 de agosto o parecer dele será votado no plenário. O parecer precisa de 41 votos. E no dia 25, que é uma quinta-feira, com possibilidade de puxar para o dia 24, que é uma quarta, aí o plenário vota o impeachment da dívida. Aí o julgamento. Então saibam os nossos telespectadores de que no dia 24 ou 25 de agosto haverá o impeachment... 24, a morte do Getúlio. É a morte do Getúlio. É a morte do Getúlio. Capaz de passar para o 25. Sintomático. Sintomático. Embremático. Não, eu não tinha me dado conta disso, mas eu acho que é por isso que estão em dúvida. É capaz de passar para o 25. E aí, retirar... Mas Getúlio foi um só. Até lá, retirar. Mas o Lula disse que ele era o segundo Getúlio. Tem que rir, né? Mas faltou um gesto final, que livraria o Brasil de muita coisa. Bom, e aí depois do afastamento de Eduardo Cunha, de Dilma, aí vem o resto da fila. Ladrão não tem coragem. Aí o resto da fila. Aí vai rápido. Aí se prepare. Até o fim do ano vai sair aí uma dúzia. Não preciso aqui dizer, porque vocês sabem quais são os nomes. Mas só no Senado tem 31. E desses 31, no mínimo, uns 10. Deputado Jânio Martins, como é que está o clima da Câmara Federal, sob novo comando, um presidente interino, o Maranhão, que não aparece? O Valdir Maranhão não conseguiu presidir ainda. Ele tenta, ele vai lá, aparece, fica 10, 15 minutos, os deputados começam a exigir que ele libere a cadeira, que ele saia. Ele não resiste. Quem tem tocado as sessões mesmo é o Jacobo, que é o segundo vice-presidente. E a Câmara tem produzido, viu? A Câmara, nos últimos 20 dias, aprovou a nova meta fiscal, aprovou a desregulamentação da Receita da União, a DRU. Aprovoumos essa semana a medida provisória, essa que permite a injeção de recursos estrangeiros nas companhias aéreas. O que é que criou uma nova... Está passando lá, já passou. Já passou. Já passou, né? Então, a Câmara está, de modo de vista da votação, e tudo com votação de 35, de 335, de 340 deputados, o que demonstra que... Há uma base governista muito coesa hoje. Essa votação, ô Jones, de liberar até 100% as ações nas companhias aéreas, eu no princípio era contra, mas eu cheguei à conclusão de que não dá mais. As passagens aéreas no Brasil estão muito caras, muito caras. E agora, permitindo que entre aqui a concorrência estrangeira, isto haverá de baratear o preço. Não, e tem outra coisa. Se tu precisares antecipar uma passagem, ou postecipar uma passagem, mesmo que tenha lugar no avião, tu paga uma fortuna ainda... Para alterar. Para alterar a passagem. Tem um filho do amigo nosso, muito conhecido, todos nós, é conhecido todo o Rio Grande do Sul, está vindo dos Estados Unidos, paga 3 mil reais na TAM para conseguir antecipar a passagem do dia anterior, 10 da manhã, para as 8 da noite de hoje. Para as 8 da noite de hoje, 3 mil reais para antecipar a passagem. E depois as nossas empresas estão praticamente falidas, estão ultra-endividadas. Mas na prática, na prática, e elas já estão, a TAM já não é brasileira mais. É na TAM, já tem dinheiro chinês. A Azul tem capital chinês. Americano, português, principalmente. E aí me faz lembrar... O David D. Neal não é brasileiro. Hein? Me faz lembrar... O David D. Neal não é brasileiro. Não é brasileiro. É brasileiro. O David D. Neal não é brasileiro, mas o capital, o capital que entrou agora, depois disso, agora o ano passado, entrou o capital da China, entrou o capital de Vargas. Não, com a TAP, né? E aí, na TAP, na TAP e entrou na Azul. Alfonsinho, a Varig, a Varig poderia ter sido salva. Eu sou o inconformado, nesse orgulho nacional que era a Varig. Eu me lembro que, no auge da crise, eu encontrei a Dilma numa praia de Alagoas, que ela frequentava. E eu perguntei com ela. Sempre tive boa relação com ela. Hoje tenho restrições ao governo dela. E ela disse, não, o José Dirceu está cuidando disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o José Dirceu levou. Entregou... Não era presidente. Entregou de mão de entrada... É senhora da Casa Civil, né? Para a TAM. Como entregou a Transbrasil. O José Dirceu me protegeu. Não tem o menor dúvida. A quebradeira da... Não, não tem o menor dúvida. O José Dirceu é o grande assassino da Varig. Sim. Mas, Paulo Sérgio, me permite, estamos falando... E depois o pior ainda é... Não deixou o deputado... Não, mas... Não há chance para o deputado falar. Mas nessa seara... Nós vão sim, já. Nessa seara de abertura de capital, de participação de empresas estrangeiras, de empresa nacional, nessa seara. Eu assisti esses dias, eu fiquei muito impressionado com o domínio que ele tem no assunto, o agora chanceler, ministro das relações exteriores, José Serra. Foi lá na Câmara dos Deputados fazer a defesa do projeto que já passou no Senado, projeto de autoria dele, que já passou no Senado e que agora vai tramitar na Câmara, que permite... Tu pode até dar mais detalhes, talvez? Que permite a participação de recursos de empresas estrangeiras, enfim, em tese, privatização, do pré-sal. Do pré-sal. A parte do pré-sal. A premissa é uma só. A Petrobras tem um ativo avaliado em 40 bilhões, tem uma dívida de 500 bilhões, ou seja, ela deve cinco vezes mais do que ela tem de valor. E nós temos uma fortuna embaixo da água, chamada pré-sal, e a Petrobras não tem hoje recursos, condições, tecnologia, recursos humanos, dinheiro, para explorar isso. Porque nós não temos condições de explorar, que se torna muito caro para nós. Se depender da Petrobras, nós não vamos explorar. Não, não, mas é outra parte lá também. Se depender da Petrobras, nós não vamos... Esse número de estudo. Tem uma dívida de 500 bilhões. A curto prazo, não vai explorar. E vai haver um grande debate nacional, que eu espero que não seja um debate apaixonado, porque o que ele... a legislação, me parece que é essa que foi aprovada no Senado e agora está na Câmara, ela dá prioridade para a Petrobras, mas ela retira a exclusividade. A obrigatoriedade. Ela retira a exclusividade e a obrigatoriedade. Ou seja, ela permite a abertura de capital, neste caso, exclusivo e especificamente para exploração do pré-sal. Fica mais uma opção da Petrobras do que outra coisa. Vai ter muito discurso apaixonado ainda sobre isso. Eu confesso que eu não tenho todos os elementos ainda para me posicionar, mas me parece que é muito razoável o que passou no Senado. Esse é um discurso pré-histórico. Acabou isso. O muro caiu e o muro de Berlim caiu há muitos anos. Nós vimos aqui na Assembleia Comunista dizendo que o pré-salem resolveu o problema do país, a educação do país e está aí. Não, pode ajudar. O petróleo se desvalorizou demais. Mas o PT privatizou a Petrobras quando começou a roubar dela? Ela está privatizada a Petrobras, por PT, naturalmente. Vem cá, e os Jogos Olímpicos, meus caros amigos? Serão paralelos à maior conturbação política do Brasil. É exatamente no momento em que vai se estar decidindo o impeachment da Dilma e a avaliação de vários senadores e deputados para expulsão. Tudo vai acontecer naquele momento. E quem é que vai participar da abertura, será que o Michel Temer vai na abertura? Ela disse que vai. Ela vai? Ele disse que vai. A entrevista dele, na sequência do programa onde estava o Farias, o Paulo Serra, ele teve a entrevista do Temer, a repetição da entrevista do Temer. Ele disse que ele vai. Muito boa entrevista dele, mostrando a experiência dele, o domínio dos assuntos. Uma entrevista... Olha, o Henrique Meirelles já está com os mesmos gestos dele que os dias. Ele vai nos conceder um bate-papo terça-feira à noite, na casa do Renan, para os senadores. Terça-feira à noite, o Henrique Meirelles vai lá. Vamos fazer muitas perguntas para ele. Vai ter um primeiro momento de diálogo com ele, dos senadores, que tem vários senadores que já disseram que não vão. O pessoal do PT está na casa, não vai ninguém. Do PMDB, o Henrique Meirelles não vai. Ele foi ministro do Lula? Pois é, mas não é bom. Isso é um espírito democrático. Então, os que forem lá, suponho eu que irão lá, uns 50 senadores, ele vai responder perguntas, e depois tem um jantar lá na casa do Renan. Mas o exato... Eu, Paulo Sérgio, enquanto ele foi ministro do Lula, foi o sucesso do governo do Lula. Foi, exato. No momento que foi trocado pelo Banco... Foi o primeiro grande equívoco da Dilma Dessa, presidenta, que é pernóstico para caramba, e essa de não ter mantido o Henrique Meirelles foi o mesmo. Não, mas não foi mantido. Ele saiu na segunda metade do governo Lula. Na segunda metade. Quando o Lula inventou a comissária Dilma como candidato à presidência... Não, porque o Meirelles chegou. O Meirelles é um craque. Não é de graça que o sujeito foi o presidente do Banco Boston. Mas era Banco Central. Era Banco Central. Tirando mântega todos são craques. Na segunda metade do governo Lula, quando ele inventou a comissária, porque eu tinha muito na academia... Pedro Malan é craque. Sim, também. O Levi é craque. Aí saiu o Meirelles e aí começou a derrocada, porque até então vieram razoavelmente... Mas o Malan é anterior, né? Não, mas eu estou dizendo todos que passam pela fazenda. Não, mas o Meirelles não era fazenda. Meirelles era Banco Central. Não, era do Banco Central, mas é um cara que estava integrado à fazenda. Mas disputava com... Não, ele tinha autoridade para segurar o... Não, ele segurava o Guido Mântega, mas ele se manteve até o final. Era uma manteiga. Ele se manteve até o final no Banco Central com o Lula. Não, senhor. Ele saiu na segunda metade do governo Lula, do segundo governo. Bom, eu vou dizer que eu não tenho certeza. E aí começou a derrocada. Mas faz uma pesquisa, me escreve 30 linhas e apresenta no nosso programa. 30 linhas é muita coisa, não vou gastar a chimana. Mas, Lazier, agora, obviamente, os holofotes estão lá no Senado da República. Passou a... Aliás, eu quero ressaltar que eu estava entre... Eu estava a beira do ódio para a nossa tia Heron. E hoje eu estou apaixonado por ela pelo voto. Ela tirou? Pela tia Heron. Pelo voto que ela deu. Encontrando ela, eu vou transmitir isso. E, aliás, ali... Ela tem um... Foi apaixonado. Foi ali que... Repressão. Desmoronou, desmoronou o Marum. Estava na frente de ela. Ninguém vai debaixar dessa língua. Passou um caboclo, ali. O melhor do Marum... Passou um caboclo. Ela foi muito bem. Ela foi muito... Foi melhor do Marum foi no dia anterior, que ela não apareceu, né? Arrumaram um jeito de ela não aparecer no dia anterior. Para ele votar. E o Marum entrou às 6h30 da manhã para ser o primeiro suplente e ser o substituto dela. Aí foi mordido pelo... O Bacelar inventou de fazer uma nova proposição e aí o relator teve a competência de dizer Bom, já que tem uma nova proposição, vou pedir vista. Então, acho que alguém pode mudar o voto no Senado? Acho que não. Porque esses que estão sendo alegados... O Romário já definiu. O Assino, eu não sei. Mas, como o Romário é candidato a prefeito do Rio, eu acho que ele não vai ter a coragem de negar o impeachment, porque talvez não se eleja lá. Até porque vai ser difícil. Mas ele já disse. Eu vi uma entrevista de que o voto dele é definitivo. Bom, então, o Assir Gurgas, que é o líder do meu partido, é candidato a governador de Rondônia, é meu vizinho de porta, onde eu moro, é meu vizinho de bancada e é meu vizinho de gabinete. Eu sou muito próximo dele. Conversamos juntos. Esse não queima o papel. Esse vota pelo impeachment. Além disso, tem mais três votos novos. O Jader Barbalho estava doente, alegadamente doente. Não foi, não votou. Tem o filho que é ministro. O filho é ministro. Esse vota pelo impeachment. Tem o Pedro Chaves, do Mato Grosso, que substituiu o Cassado Delcídio. Também vota pelo impeachment. Tem o Eduardo Braga, que ministro da Dilma não votou e que talvez cumpra agora a orientação do partido dele, que é o PMDB. E vota também. Então, nós temos no mínimo três votos novos. O senador, o Gambiarra, o Gambiarra, o senador Gambiarra, e aquele de Brasília, ele tem um apelido, o apelido dele é Gambiarra. Ah, o Hélio José? É. Não, o Hélio José, pois é, o Hélio José agora é PMDB. Não, ele pediu só o Banco do Brasil, a presidência do Banco do Brasil, mais quatro ou cinco estatais para garantir o voto dele. Esse que substituiu o Delcídio de que partido trazer? Ele não é do PT? Não deve ser, né? Não, ele é de um partido. Deve ser uma coligação. Parece que é PSC. O suplente. Mas ele está indo para o PDT. Está indo para o PDT. É quase certo. Conversei com ele essa semana. Quem é ele? O Pedro Chaves. O suplente do Delcídio. Ele está muito bem encaminhado para o PDT. Inclusive, esteve lá no Senado essa semana o presidente do PDT, o Carlos Lupe. Esteve conversando com ele. Depois o Carlos Lupe veio me dizer, olha, eu acho que ele vai e vem para o PDT. É uma tendência. Mas esse é voto pró-impeachment. É senador, ele vem para o PDT e o amigo votar contra Dilma. Não, 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 minha esposa. Ele vem para o PDT, mas não é o PDT, como é que vota? Até porque, acho que até mesmo aqui no programa do Paulo Sérgio já disse, quem é senador, pelo artigo 35 da lei do impeachment, vota como juiz e não como senador. Até porque quem preside a sessão é o presidente do Supremo. Então, aí, ele não tem compromisso partidário. Ele vota pela sua convicção, pelo seu convencimento pessoal. Eu vou votar pelo impeachment. As pessoas ainda me perguntam na rua, me mandam um e-mail, me provocam. A não ser expulso. Não tem importância, mas eu acho que não vou. Tenho impressão. Posso dar um dado histórico. Sabe por que a sessão de julgamento do impeachment é do presidente da República, do presidente do Supremo? Porque quando a lei foi editada em 50, o vice-presidente era o presidente do Senado. Exato. E, por consequência, não poderia ele interessar, supostamente interessado no impeachment, o PAC, o vice-presidente, fosse presidir aquela sessão. Isso ficou como um dado que estava lá na lei de 50 e ficou aí. Porque, olhando bem, não teria razão para o presidente do Supremo. Nós temos um tempinho aí, antes do ponto final. O que vocês acharam do voto da Grã-Bretanha pelo afastamento da União Europeia? Eu acho que começa a se desintegrar a comunidade europeia. Estou com impressão, porque a França agora também já quer discutir. A Escócia também quer... A Escócia votou maciçamente pela permanência. Pela permanência. Pois é. E a Irlanda do Norte da mesma forma. Se bem que a Inglaterra nunca foi muito chegada, né? Porque nunca sumiu o Euro. Nunca sumiu o Euro também, né? A Inglaterra, em primeiro lugar, ela tem o Mar do Norte. Ela não tem fronteira terrestre com os países europeus. Ela não vê um país vizinho da Europa. Mas a pergunta é, está com razão ou não? Tá bom, isso aí é o Reino Unido. Eu só favor a Inglaterra, a quinta economia do mundo, tem uma estrutura bem sólida, seja política como econômica. A grande questão é como que vai se dar, como tu dissesse aí, porque a tendência é a Escócia fazer um plebiscito, quem sabe o país de Gales e quem sabe a Irlanda. Então, esta é a questão política. Agora, o que me preocupa aí é a questão política, no sentido de que mudará o primeiro-ministro e vem mais de extrema-direita aí, tentando consolidar uma coisa que não existe. Isso fica a decisão. O mais importante da Inglaterra, hoje, o parlamento. Se o Donald Trump fosse aqui, eu iria para lá. Então, eu sou a favor, porque a Inglaterra tem uma... O Donald Trump foi a favor, festejou, então eu sou contra. O fato mais relevante disso aí, para mim, que eu acho que a gente tem que observar, que o que determinou essa eleição, essa votação, não foi somente a questão econômica, mas principalmente a migração. Exatamente. Um clima de xenofobia, um clima de preconceito à imigração, que outros países, que também já estão um pouco temerosos, podem entrar nesse embalo agora. Acho que é muito ruim para as relações humanas. Mas é interessante, é isso, é uma situação que acontece, é um populismo que está acontecendo lá também, em cima de um líder que não tem a expressão, o primeiro-ministro era contra a saída, o Partido Trabalhista era o líder do Partido Trabalhista era contra e votou o interior, votou contra isso. Mudou o pensinho completo. É mais ou menos como acontece no Brasil, quem manda no Brasil é o Nordeste, então a capital votou contra e os outros votaram contra. Este é o pacote de abril, que remanesce. É, vamos ver, tudo está por acontecer, nem eles sabem bem o que vai acontecer, é um clima de incerteza. Me parece que vai haver desintegração. O Reino Unido deixará de ser Reino Unido. Essa é a primeira consequência. Eu acho que vai ficar há dois anos para fazer essa cinsão. Paulo, você acha que você termina? Não, não tem um final. Anda, tem um comercialzinho. Pois não. Nós vamos fazer aqui no dia 1º de julho, sexta-feira que vem, de hoje é uma semana, um grande evento para discutir o estágio atual da ciência e tecnologia no Rio Grande do Sul, que é o futuro do Brasil. Nós não vamos viver a vida inteira de produtos primários, o que é importante, alimentos, carne, soja, minérios, exportando. Nós precisamos agregar valor. Então, eu como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, além de estarmos fazendo um rastreamento para onde está indo o dinheiro que deveria acontecer com a pesquisa... Para o PT, para o PT. Está no superávit primário, pagando contas do governo. São 4 bilhões por mês que o Ministério da Ciência e Tecnologia recolhe e não vai para a Ciência e Tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos haver a quantas anda no Brasil inteiro a investigação tecnológica, científica, inovações, etc. Então, na sexta-feira que vem, aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer o primeiro debate de um ciclo que vamos fazer pelo Brasil lá fora. Depois, vamos para Belém do Pará, vamos para São José dos Campos, Campina Grande, por exemplo, com transmissão direta para todo o Brasil pela TV Senado. Isso incrementa a pesquisa, exatamente. Fundamentalmente, a pesquisa. Sim. É sobre quem está fazendo pesquisa tecnológica. Vão para lá os centros tecnológicos, vão os reitores, vai o Centec, vai Tecnopuc, Tecnocinos, Valetec, Caxias. Então, eu queria convidar a quem está nos ouvindo, esse grande programa. Começa a que horas, dia 1º? Das 2h às 5h da tarde. 2h às 5h. Quem não puder ir, pode assistir ou pela TV Assembleia, que também vai transmitir, ou pela TV Senado. Vamos ter lá a comunidade científica do Rio Grande do Sul. É no Tante Barone? Não, vai ser no Plenarinho. No Plenarinho. No Plenarinho, que cabe 110 pessoas. Mas eu já estou desconfiado que, de repente, vai ser pequeno. Isso aí, Lazier, resgata uma vergonha nacional. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Tem universidades americanas que têm 5, 6, 7 prêmios Nobel. Mas, em compensação, tem o Lula, que tem 17 e o Noriscau. Mas não só não temos, como nós temos os grandes cérebros, grandes cientistas indo embora. E os nossos estudantes, que vão para o exterior estudar pelo programa Ciência Sem Fronteira, vão lá e ficam. E nós estamos carecendo de serviços. Vamos ao ponto final. Vamos com o Facinep, o GIMA, o CDL e SPC. O seu ponto final, doutor Ricardo Fonsinho. O ponto final, hoje, até foi motivo de piada no José Simão, nos espaços dele, no rádio, na televisão. Que o encontraram na casa do esposo, da senadora lá, do seu Paulo Bernardo. 3 quilos de feijão, de propina, que ele tinha recebido pelo preço do feijão. Então, a questão do preço. É uma coisa ridícula. Falaria se eu ganhei 5 quilos do Mário da Rosa, do Pertini. É uma coisa ridícula o país, chegar o momento de ter que importar feijão. É um assunto que eu falo seguidamente. Esses produtos da cesta básica, senador, tem que ter um tratamento especial, uma política especial de incentivo. Tem que gastar profundamente... Desoneração. Desoneração, porque o Brasil importar feijão e o feijão se consome... Genaro, o seu ponto final. Meu ponto final, hoje estala-se a confraria João Cândido, o almirante negro. É um encruzilhadense, meu conterrâneo. O almirante negro... Não, senhor. Almirante negro, o homem que fez a grande revolução, a Revolta da Chibata. Tomou o navio Minas Gerais, bombardeou o Rio de Janeiro. Um homem indigo, foi traído pela marinha, que era a coisa mais elitista que tinha e aristocrata que tem hoje. E o almirante negro é o meu conterrâneo de inclusão. Então, agora, hoje, na Câmara Municipal, formando a confraria do João Cândido, o almirante negro, o meu conterrâneo, para muita honra minha. Deputado Jones Martins, o seu ponto final. Eu quero destacar um assunto que a gente não destacou aqui, poderia ter falado sobre ele, que foi a renegociação da dívida essa semana. Acho que foi um gesto de grandeza da equipe econômica, um gesto de preocupação do presidente Michel Temer. Acho que o Rio Grande do Sul, entre outros estados, ganhou, aliás, uma moratória até o final do ano. Depois, juros que começam pequenos e terminam mais elevados depois de um ano. O primeiro passo de retenção, o pacto federativo. O primeiro passo de retenção, o pacto federativo. Esse foi o ponto. E, segundo, eu vou roubar a pauta do Lazer, mas é aprovado no Senado também, Lazer, que é a lei do super simples. Com algumas alterações, ela deve ainda ajudar. É uma luta. Queriam deixar fora as micro cervejarias, o vinho, a cachaça. Então, acompanhamos o debate. Nós brigamos muito. Eu e a Ana Mélia fomos para a tribuna. Botamos dentro do super simples nacional. Então, acho que a negociação da dívida abre um novo horizonte para o Rio Grande do Sul e o super simples abre um novo horizonte também para as pequenas e médias. Garcia Carpiz, revela agora se será pré-candidato ou não à Prefeitura de Porto Alegre. Em coligação com o PDT. Independente de partido que era o lojá, que a Guarda Municipal de Canoas está armada, conforme lei de 2014, lei federal, em contrapartida, Luiz Eduardo Soares, um antropólogo, que já veio lá no tempo do PT, quando era vereador, pregar o desarmamento da nossa Brigada e, consequentemente, da nossa Guarda Municipal. Esse é o plano do PSOL para Porto Alegre. É desarmar a Guarda Municipal para cuidar trânsito. O ponto final. O meu ponto final é um apelo a todos os telespectadores para que mandem e-mails, eles telefonem, mandem cartas aos senadores, para que não deixem interromper a Operação Lava Jato. Eu estou brigando lá, já fui para a tribuna nesse sentido, para que não prejudiquem, não alterem a lei da delação ou modifiquem o rumo da Lava Jato. Nós temos que fazer a faxina geral e a população que foi às ruas, que agora não está indo mais, que acionem todos os senadores, para não permitir o que estão tentando, mudar a lei da delação pregada. Mas, Ricardo, eu estou lendo aqui a história do Almirante Negro. Ele não foi Almirante nunca. Não, claro que não. Ele era grumete, rapaz. Não, ele não foi. Ele era marinheiro. Foi denominado Almirante Negro porque ele tomou Minas Gerais. Já botia isso aí, mas ninguém ia ser mal organizado. Não, ele tomou Minas Gerais e acabou com a lei da chibata. Está aqui, posso mostrar? Cadê aqui? Está aqui, olha, Almirante Negro. Onde é que ele... Não deu ou não teve, eu estou... Mas você aqui, terminou o programa? Você, Carlos Sousa, aqui, estava muito bom os debates de hoje. Entendeu, Almirante Negro, aqui, manda aqui. Meu amigo Caco, vamos continuar a segurar. Almirante Negro, o homem que acabou com a lei da chibata, tomou Minas Gerais, matou um Almirante... Deputado, muito obrigado pelo seu sucesso na Câmara Federal. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. E, meu querido Cassiá, candidato a... pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre? Não, difícil. Porque eu aprendi aqui com os... que o Legislativo, o mandato é do deputado, é do senador, ele tem plena execução, responsável pelo seu mandato e vota conforme a sua consciência. Foi o que o senador disse aqui. E eu quero lhe dizer que o PDT está convidando o PP pra coligar com o PDT na candidatura Vieira da Cunha à Prefeitura de Porto Alegre. E aí, tio? E aí, o Cassiá é o nosso vice. Bom, tu vai com o Azir lá ou tu vai com o Azir? O Azir é uma mão do partido, o PP que tem que decidir o que ele vai fazer. Obrigado, senador. Nós estamos conversando com o Celso Bernardi. Obrigado, Genaro. Valor de Borges, obrigado, Ricardo Alfonso Sim. Nós retoraremos na segunda-feira, já está posta a Zavera, viu? Elegência da Zavera? Ah, como sempre. E cada vez mais jovem, né? É uma pessoa que, ao contrário de envelhecer, ela se remossa. Ah, impressionante. Pena que o Jornal da Pampa... Ela passou a encruzilhada, bebeu água do Pedroso, que é a fonte da juventude. Vem o Jornal da Pampa aí de Porto Alegre, das nossas geradoras de Carazinho, Santa Maria e Pelotas. Até segunda-feira. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.